Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. O comércio inicia contratações para a temporada de fim de ano. O aumento nas vendas começa agora, com a chegada do dia das crianças. E a chance de transformar o emprego temporário em permanente, já que muitos consumidores dizem não ter sentido a crise. Para mim não tem crise. Para mim não tem crise também. Para essas consumidoras, se houve crise, nem perceberam. Essa percepção, pouco importa se captada ou não nas estatísticas, e que se reflete no ânimo do consumidor, faz com que as lojas se preparem para um bom comportamento das vendas no final de ano. O índice de confiança do consumidor aumentou. E isso já se reflete no movimento das lojas. O movimento das lojas aumentando, aumenta também a demanda por mão de obra interna para atender esse novo consumidor. Há um conjunto de fatores contribuindo para melhorar a oferta de empregos. Esta loja, por exemplo, já se antecipa contratando gente e preparando os novos colaboradores. Estamos pegando as pessoas para fazer experiência na nossa loja, que tenha vontade de trabalhar e ficar com a gente. Aqui também, tanto a dona do negócio, quanto o quadro de novatos, apostam no crescimento da loja. Tudo depende deles e do comércio, né? Final de ano. A gente está sempre na expectativa de estar sempre crescendo junto com a empresa. Diante de perspectivas tão favoráveis, quem conquista uma oportunidade de trabalho, enxerga a chance de avançar em diversos aspectos da própria vida, inclusive o desempenho profissional. Quer continuar? Quero continuar, sim, claro. Essas pessoas têm, sim, chance de fazer parte do nosso quadro de funcionários, nossos colaboradores.